Olá Daniel, boa tarde. Antes da gente começar a entrevista, só deixa eu responder aqui a pessoa no Instagram e no WhatsApp. Ok, deu certo. Brincadeiras à parte, a gente começa essa entrevista justamente falando sobre o uso excessivo do celular, de aparelhos eletrônicos. O Brasil está na segunda posição nesse ranking mundial, onde as pessoas, a população, ficam horas conectadas, seja em redes sociais, jogos, enfim, sempre com o celular em mãos. Ao meu lado está aqui a psiquiatra Natália Sório, que vai falar justamente sobre esse assunto, psiquiatra. E a gente estava comentando até antes mesmo da entrevista, quando você está atendendo uma pessoa, vem a notificação no WhatsApp ou qualquer rede social, a pessoa já desvirtua e já acaba se desconectando dessa consulta. Fala um pouco sobre esse ranking do Brasil e justamente os casos que você acompanha de pessoas conectadas. O brasileiro é um povo mais ansioso e um povo mais ligado a tecnologias, assim. Então, em média, segundo essa pesquisa, os brasileiros adultos ficam nove horas conectados, sendo que quatro horas é só para redes sociais, assim. Então, em quatro horas a gente conseguiria fazer tantas outras coisas, né? E a partir dessa pesquisa, eles criaram também comportamentos que essas pessoas, comportamentos patológicos que essas pessoas estariam desenvolvendo. Na prática, o que eu observo é muita dificuldade do adolescente em aceitar esses limites, quando a gente tem que organizar um horário, eles ficam irritados, eles ficam brabos. E adultos também, só que não tem esse reconhecimento, né? Eu já tenho adultos que me falaram que já ficaram 12 horas em sala de bate-papo. Então, é um padrão geral. E crianças também, a gente vê muito esse comportamento. Ok. É considerado uma doença? Tem um nome específico para isso a pessoa que é muito conectada? A Organização Mundial da Saúde reconheceu já é o Gaming Disorder, que é justamente o transtorno do jogar. Vai entrar agora, entrou, né, para o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, como, e já está reconhecido como uma dependência comportamental. A pessoa tem abstinência quando fica longe, a pessoa tem fissura quando tem vontade, todos os sinais de uma dependência. Tá certo. Existe, de certa forma, um caminho para conseguir reduzir esse número excessivo de telas, ou a própria pessoa reduzir as horas de consumo no celular, no próprio computador. Existem caminhos. Obviamente que, hoje, tirar o celular da frente de uma pessoa é praticamente impossível. A nossa vida está enquadrada nesse aparelho. Tem um sistema que o próprio usuário coloca no celular o número de horas que ele gostaria de ficar. E o celular dá uma notificação. Olha, você chegou no tempo que você gostaria de estar aqui. Mas, principalmente, a gente fazer uma limpeza em redes sociais, a gente ver o que te deixa bem, o que te deixa, né, o que melhora o teu humor, o que melhora o teu ânimo. Uma coisa, assim, que eu acho que é o principal, a atividade física. Isso aí é fundamental. Para os pais, assim, por exemplo, o filho está isolado no quarto, jogando o final de semana todo. Programa uma viagem dentro, claro, das condições de cada um. Pescar, entende? Uma tarde de maquiagem com as meninas. Algo que eles consigam ter interesse em outras coisas. Porque tudo vira, tudo vai, tudo acaba virando, tu entende, internet. Os amigos aí que as pessoas fazem... Ah, eu tenho muitos amigos, eu escuto frequente. Todos são virtuais. Mas, eu tenho muitos amigos. Ah, eu estou conseguindo um trabalho que eu consegui pela internet. Então, tem também questões boas, mas leva um isolamento social muito grande, né? Então, é exatamente isso, assim. Tem um fenômeno que falam que é fubbing, que é um daqueles comportamentos que a entrevista relatou. E isso eu acho que é muito comum a gente ver. Tem pessoas num restaurante, jantando, e todas estão no seu celular, respondendo mensagem, né? A gente não consegue, a gente tem dificuldade de parar e conversar com o outro. Então, tem um outro fenômeno também que eles falam que é selfishness. E o que acontece é, tu chega numa viagem, tu vai ver uma montanha que tu sempre quis, e tu fica tirando foto, né? Teve uma moça que ela queria muito conhecer o Justin Bieber e ela foi com a câmera nele. E ele falou assim, Bah, mas eu queria falar contigo, eu não queria falar com a câmera. Ah, mas eu não posso perder esse momento. Né? Então, a gente vê que é todo um contexto comportamental, às vezes as pessoas se expõem a riscos, tá um tiroteio, mas a pessoa tá ali, tá querendo gravar pra mandar pro amigo. Então, eu acho que passa um pouco, né? Passa muito, né? Da noção. Tá certo. Natália, eu acredito que você deve acompanhar congressos, participar de várias reuniões sobre esse assunto. O que a psiquiatria analisa o futuro disso? Esse uso excessivo de telas. O que a gente vai se deparar, por exemplo, daqui a 10, 20 anos, com a tecnologia aumentando, as possibilidades aumentando, mas o nosso freio, a nossa redução no uso de telas, ele acaba não tendo uma fórmula para se reduzir. O que se debate sobre esse tema? Sim. Na verdade, tem dois aspectos aí. As crianças, elas ficam super estimuladas com tela. Brincadeira de pular corda. Não vai ter a mesma liberação de dopamina do que um jogo no computador. Então, a criança vai preferir atividades mais prontas, mas vai querer brincar menos. Então, isso aí pode gerar problemas de frustração, de não conseguir esperar, de crianças mais intolerantes. ou, então, em relação à parte social, por internet, tu pode falar o que tu quer. Então, é de crianças que não conseguem se adaptar bem em sociedade porque não estão acostumadas a serem contrariadas. Então, é... Mas também... E tem casos de adultos, né? De adultos, exatamente. Mas tem também, inclusive, em congresso que isso foi falado, que a nossa geração não foi criada com isso e a gente está criando a próxima geração. Então, assim, os nossos filhos, talvez eles tenham mais manejo em relação a isso porque eles já foram criados. Então, ou pode ser uma solução boa ou uma solução pior ainda, né? Vai depender de como que eles vão... Depende do controle como essa criança, hoje criança, vai estar daqui a alguns anos como adulto. Eu não sei, Natália, se você tem algo a mais a acrescentar dentro desse bate-papo do uso de telas. Talvez um pai e uma mãe estejam acompanhando a entrevista, olham e pensam, bai, eu estou me deparando com essa situação aqui dentro de casa, meu filho ou até eu mesmo acabo utilizando demais o celular, as tecnologias, enfim. Qual a indicação que você passa para esse pessoal que está em casa e se identificou com a entrevista? Eu acho que o principal é a gente ver o que está por trás dessa dependência comportamental. Assim como, por exemplo, dependência química, dependência de álcool, tabaco. A gente tentar ver o que está por trás, mas o principal é a terapia cognitivo-comportamental que vai fazer entender o que te leva a ficar tantas horas, quais as crenças que você tem em relação a isso, quais são os seus gatilhos. Então, a terapia comportamental é o que tem mais resultado para isso. E a gente também precisa tratar a questão base. Por exemplo, uma ansiedade, uma ansiedade social, uma pessoa que tem muita timidez para falar com outras pessoas. no computador não tem, porque ela não se expõe, né? Essa ansiedade precisa ser tratada, porque o mundo exige que a gente seja sociável, né? As pessoas esperam isso da gente. Ou alguma depressão, alguém que queria ter uma outra vida e aí só fica entrando em sites, né? Sobre tal modelo de vida, adaptar o que faz ela feliz dentro da realidade dela, né? Então, o tratamento é personalizado. Depende, a gente tem que entender as causas que fazem a pessoa ter essa relação conturbada, né? com a internet, jogos. Tá certo. Conversamos então com a Natália Sório, psiquiatra, esclarecendo esse assunto do uso excessivo dos celulares, tecnologias, computadores. O Brasil o segundo lugar no ranking onde as pessoas mais estão conectadas. E, obviamente, o recado da Natália fica para quem está em casa e talvez se depara com esse cenário ao seu redor. Tá certo, Daniel? Eu volto contigo aí no estúdio.